Olá, Ricardo Alencar, da Escola Aprender, e hoje a gente vai falar sobre o uso da matemática em situações como a saúde. E é interessante a gente falar do índice de massa corporal, o famoso IMC, porque é importante hoje, devido à facilidade, ou ainda em locais que ainda têm dificuldade de alimento, falar de sair da faixa de peso padrão ou mais interessante para manter a saúde. Apesar de não garantir, estar dentro de um certo padrão de índice para a massa do nosso corpo, a quantidade de quilogramas do nosso corpo, é interessante de acordo com o tamanho da pessoa, a altura da pessoa, e isso faz com que a gente possa usar uma fórmula matemática muito simples para sabermos se estamos dentro de um padrão interessante. O que é legal? O IMC, ele é rápido para obter a informação se você realmente está de acordo ou não com o seu corpo ideal. Mas esse ideal aí não significa beleza, mas ideal em relação a um certo padrão para manter a saúde. Então ele é bem eficaz para saber disso, mas ele não é o melhor método para falar se você realmente está muito gordo ou está muito magro. Claro que visualmente você já percebe, mas é mais interessante você consultar, se você realmente está interessado em uma dieta, você consultar um profissional e medir, por exemplo, o índice de gordura do seu corpo com um aparelho adequado, consultar o seu nutricionista, o seu médico, para saber o que proceder em relação a isso. Mas se você quiser fazer aí em casa qual é o seu índice de massa corporal, a gente vai falar dele. E só lembrar que esse índice, ele não serve para criança, ele não também serve para atletas e pessoas muito musculosas, porque não leva em consideração os músculos. Idosos também, por causa da redução natural dos músculos nessa idade. E durante a gravidez também, claro, porque grávida tem um monte de exceção, não seria diferente no EMC. Então é para adultos, homens e mulheres, pequena variação de homem e mulher, mas basicamente serve para os dois, essa fórmula geral. E a gente vai falar depois do cálculo, a gente vai falar de outras coisas interessantes para você se ligar em relação ao EMC. Então vamos lá perceber isso daí, beleza? Então, olha só, o índice de massa corporal EMC, ele tem uma fórmula muito simples, que vai relacionar com o seu quilograma, por tipo de peso comumente, sua massa corporal, e a sua altura. Então se você quiser calcular a sua altura, vá em uma balança, veja lá quanto mede, e vá, pegue uma fita métrica e veja nessa a sua altura. Então vamos ter vários índices aqui, né? Temos o índice menor que 18,5, entre 18,5 e 24,9, entre 25 e 29,9, ou 30, entre 30 e 34,9, ou 35, arredondando, né? 35 a 39,9, 40 a 49,9 e acima de 50. Reparem que a silhueta, ela mostra mais ou menos as condições das pessoas, tá bom? Então, vamos simplificar isso com exemplos. Como é que a gente calcula esse EMC? Então olha só, se uma pessoa mede 1,59 e ela tem um peso de 60 quilogramas, vai lá e mede, então o que acontece? Você vai ter lá, você anota o seu peso, é igual a 60, tem 100 quilogramas, tá? E a sua altura, 1,59. Então, pela fórmula, como é que a gente vai fazer? O IMC vai ser o peso dividido pela altura vezes a altura, ou seja, a altura ao quadrado. Então, você vai colocar aqui, ó, 60 dividido por 1,59 vezes 1,59, tá legal? Muito simples, não tem mistério. Aí você pode usar a calculadora, eu vou usar a calculadora aqui. Pode ser também multiplicado, não tem problema nenhum. Eu só quero mostrar que você pode fazer isso facilmente com o uso da calculadora. Primeira coisa a fazer é o seguinte, você pega 60 e divide por a sua altura, tá? Então, 60 dividido por 1,59 é igual. No meu caso aqui, deu 37,73. O resultado, você divide de novo duas vezes, tá? Divide pela sua altura, 1,59 de novo. Então, aqui deu 23,73. Ah, mas eu queria primeiro fazer, multiplicar esses dois aqui e pegar a divisão. Também pode, aqui eu não tô ensinando a fazer a multiplicação. Tô ensinando apenas uma forma fácil de você calcular o seu IMC. E aqui, olha só, você vai pegar esse índice aqui e comparar com a tabela, que ela tá em vários locais. Tá aqui, assim, abaixo de 17, entre 17, 18,49, entre 18,5 e 24,99, entre 25 e 29,9, assim vai. Nesse caso aqui, deu 23. Ora, se deu 23, tá aqui, ó, entre 18,5 e 24,99. Ou seja, tá dentro de um padrão que é aceitável, que é normal. Então, uma pessoa com 60 quilogramas, ela tem 1,59 e ela está dentro de um peso normal. Significa que está completamente saudável? Não. Mas as condições de saúde dela são mais interessantes se ela tivesse, por exemplo, acima de 25. Vamos ver um outro exemplo aqui, bem simples também. De novo, tá bom? Então, olha só, peso, 80 quilogramas, tá? E altura, 1,80. Aí, nesse aqui, eu vou fazer uma pequena variação, que você vai ver a diferença. Então, como é que vai calcular o IMC? 80 dividido pela altura ao quadrado. Então, ó, altura ao quadrado. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1,8 ou 1,80, tanto faz, e elevar ao quadrado. Deu 3,24. Então, 80... É outra forma de você fazer, mas também fácil, tá bom? E 80 dividido por 3,24. 80 dividido por 3,24, deu 24,69. Então, esse IMC aqui, deu 24,69. Tá dentro de um padrão legal? Tá, ó, tá entre 18 e 24. Tá um peso normal. Agora, vamos exagerar um pouco. Vamos, ao invés de ser 80 quilogramas, vamos colocar esse peso, pra essa pessoa de 1,80, vamos colocar esse peso a 100 quilogramas, tá bom? 100 quilogramas. Então, uma pessoa de 1,80, não tem até com 100 quilogramas. Como é que vai ser o IMC dela? Vai ser a mesma coisinha, ó. 100 dividido por 1,8 ao quadrado. Tá bom? 1,8 ao quadrado. Bom, você já sabe que 1,8 ao quadrado é 3,24. Na dúvida, use a calculadora tranquila. Então, fica 100 dividido por 3,24. E aí, você faz a divisão. 100 dividido por 3,24, deu 30,86. Ah, olha só. Já tá dando outro índice, olha. Está entre 30 e 34, certo? Então, tá na obesidade nível 1. Se der entre 35 e 39,99, obesidade severa. Acima de 40, obesidade mórbida. Legal? Então, tenha mais ou menos isso em mente. Você pega o índice aqui e vê se deu ou se não. Para a gente ter uma ideia, comparar com silhueta, né? Índice de massa corporal. Vai desde uma situação de muito magro, um baixo peso, que também é preocupante, a uma situação de peso ideal, tá? Lembrando que atletas, não é isso que você deve levar em consideração, que são pessoas normais, que têm vida normal. Sobrepeso, primeira obesidade, segunda obesidade, a obesidade grávida vai piorando de acordo com o índice. Tá bom? Então, vamos lá. Você pega o seu peso e divide pelo quadrado da sua altura. Gravou? E aí você faz esse índice aqui. Só que o que é legal, existe até uma tabela em que mostra já isso. Por exemplo, vamos imaginar que você aí tenha um peso de, sei lá, 80. Já custei muito. 85. Tá bom. Se eu tenho 1,5m, então vai dar 37,78. Tá no índice absurdo. Mas se eu tenho 1,65m, já tá no índice de obesidade, mais ou menos. Se eu tenho 1,65m, já tá na obesidade nível 1. Mas se eu tenho 1,95, opa, tá no peso normal. Tá bom? Se tiver 2 metros, tá no normal e assim vai. Então você pode fazer esse link aí com a sua altura. Então, imagina que você tem, sei lá, Vamos pegar a altura média do brasileiro. Dizem que é 1,74m. Então, 1,75m, aproximadamente. Tem que ter entre, olha só, onde é que são os índices normais? Daqui até aqui. Então ele tem que ter entre 60 e 75. Entendeu? O índice normal dele tá aqui, ó. Tá nesse padrão, bem aqui assim. Então ele tem que ter entre 60 e 75. Se ele tem 1,70, 1,70, ele tem que tá entre 55 e 70. Tá aqui, ó. 55 e 70. Veja aí, então, a sua altura. Dá uma pausa, se for o caso. E olha qual é, mais ou menos, a sua faixa de peso ideal. Tá legal? Aí, claro que, pra beleza estética, aí são outras coisas. Mas aqui é apenas o índice de massa corporal que relaciona sua quantidade de quilogramas pela sua altura ao quadrado. Tá legal? Quilogramas por metro ao quadrado porque a altura é dada, normalmente, em metro. E pra gente finalizar, só pra ter aqui o índice, né, de massa corporal em relação a valores muito baixos ou muito altos. Tá bom? Se o índice deu abaixo do peso normal, o índice deu entre 16 e 18. Cuidado, olha, queda de cabelo, infertilidade pra mulher, ou o homem, né, por causa da produção de espermatozoide, ausência menstrual, fadiga, estresse, ansiedade. E isso pode acabar ocorrendo pelo baixo peso por ser muito magro. Peso normal, menor risco de doenças cardíacas e vasculares. Acima do peso, fadiga, má circulação, diabetes, angina, dor, né, infarto, arteriosclerose, complexidade grau 2 e 3, um absurdo, né, apneia, falta de ar, refluxo, escaras, né, que é a ferida por causa da pressão da pele, diabetes, infarto, vai ser coisas muito ruins mesmo. Então, tem que ter muito cuidado com esse índice, porque vai te ajudar a não ficar tão ruim. Eu espero que tenha ajudado. Grava aí, pega seu peso, divide pela sua altura ao quadrado, ou sua altura vezes ela mesma, né, divide aí você, vai achar o valor. Beleza? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.